Beleza, povo, estamos aqui para falar dos recursos da prova do Banrisul E apenas duas coisas importantes para você Primeiro, o recurso você tem que fazer com as suas palavras Você vai pegar o que eu vou te dizer e vai montar com as suas palavras Porque assim a banca vai ter mais chance de aceitar Outra coisa, é importante você compartilhar esse vídeo Porque quanto mais pessoas estiverem solicitando o recurso em determinada questão Mais chance desse recurso ser aceito, beleza? Então, dá like no vídeo, compartilha e bora lá para a nossa questão Próxima questão, questão 69 Ele fala em 69 sobre o telemarketing Ele fala que além de desenvolver uma boa impostação vocal Nesse sentido é fundamental O que é fundamental? Segundo a visão do Las Casas Na verdade, tudo isso aqui está lá no Las Casas Beleza, agora o que eu marquei como resposta aqui para a gente? Eu marquei como resposta e de energúmeno Porque, na verdade, isso aqui, essa questão foi mal formulada Então, é claro que o importante é não ligar novamente para clientes Para comentar informações, mas isso pode acontecer Então não é fundamental É importante, como eu coloquei aqui, evitar tapar o telefone É importante, é fundamental Você não vai dizer alô Isso você não vai fazer Então, a D de dado não pode ser A B de bola Fazer o ouvinte pensar que a mensagem não está sendo lida Isso é importante também, claro Mas, na verdade, isso aqui, o problema é que a mensagem normalmente não é lida mesmo Você tem um escopo do que você vai dizer Mas você não fica totalmente lendo a mensagem E depende, telemarketing ativo ou receptivo No receptivo você tem um padrão de texto Que você sabe, você fala o nome da empresa Para onde é E você vai lidar com a situação inédita E no ativo você tem mais ou menos um texto que você vai seguir Mas você não está necessariamente lendo aquele texto Você está seguindo alguns tópicos, alguns guias Quem fala que você lê um texto exato Nunca trabalhou no telemarketing Nunca conheceu ninguém da arte telemarketing Então, a resposta da 69 Eles deram como D de dado D de dado diz assim Então, nesse sentido, é fundamental Atender e dizer alô prontamente Assim que o telefone tocar Nunca Você não vai dizer alô Você vai se identificar Você vai dar bom dia, boa tarde Diz o nome da empresa Liga agora se você quiser Para a NET, para a GVT Liga para a Claro Liga para a TIM Liga para a Oi Vê como é que os caras vão te atender Você fala a empresa que você está falando Dá um bom dia, dá uma boa tarde Fala a empresa Sei lá Empresa qualquer que seja O nome da pessoa Você vai seguir uma sequência nesse sentido Mas primeiro vai identificar a empresa Vamos saber com quem você está falando Aqui é fulana de tal Da empresa tal Ou se você recebeu a ligação É empresa tal Fulana de tal Bom dia E vai direcionar Nunca vai dizer alô Então a D não pode ser E por que não pode ser a C de casinha? Porque o telemarketing não vai estudar jargão Vai estudar porra nenhuma Ele vai seguir um roteiro Ele vai seguir um roteiro Que é colocado Não vai estudar nada O telemarketing é um operacional Ele não é tático Ele não é estratégico Ele não estuda Ele faz Então a C não pode ser A D não pode ser A A Beleza A A é legal Não ligar novamente Mas fundamental Não sei Porque se precisar Você vai ligar Para confirmar Completar uma informação Se precisar Não é um crime Isso Não é um problema Fazer o ouvinte pensar Que a mensagem Normalmente a mensagem Não é lida mesmo Tem um escopo Tem um escopo Um básico Que você já decorou aquilo Então não pensar Fazer pensar Que a mensagem Não é decorada Talvez Mas lida Não é Isso aqui totalmente Isso é um robô Se você acha Que isso é assim Na vida real O ideal Você é colocar Como eu disse Evitar tapar o telefone Com a mão Para falar com terceiros Que não gostariam Seria o ideal Então Você solicitará Aqui Nessa questão Você ou solicita Troca de gabarito Troca Porque você vai defender O fato de que Dizer alô É algo que não pode Precisa se identificar Em preto Uma coisa assim Entendeu Ou vai pedir A anulação da questão Aconselho que você peça A troca Aconselho que você peça A troca Para a E Porque a C Não existe Porque telemarketing É operacional E não tático Não estuda nada A D Porque não Você não vai dizer alô Você vai identificar Quem você é E da onde é A A Porque é importante Mas não é fundamental Fundamental É importante Mas se precisar Você liga Tudo para o bem Do cliente Agora você não vai E isso sim Você não vai É colocar a mão No telefone Então Essa seria a sua resposta E bora Para a próxima questão Peça então Troca de gabarito Para a letra E Próxima questão Próxima questão